Tô de quebrada, carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te pular Que eu vou te empurrar E eu vou te pular Que eu vou te empurrar E eu vou te pular Que eu vou te empurrar E eu vou te pular Que eu vou te empurrar E eu vou te pular Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Que ela chupa com jeitinho e senta na briga sem pena Que ela chupa com jeitinho e senta na briga sem pena Que ela chupa com jeitinho e senta na briga sem pena Que ela chupa com jeitinho e senta na briga sem pena naquela chupaco gente isa käyttado, na beca semiegen vai 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 O que modifica o bitch é o manologe é o magnifico 이건 magnifiques о protege é o manologe Doide quebrada carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na check ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te pular Que eu vou te empurrar e eu vou te pular Que eu vou te empurrar e eu vou te pular Que eu vou te empurrar e eu vou te pular Que eu vou te empurrar e eu vou te pular Que ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Que ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Que ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Que ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Que ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Vai 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 Tchau, tchau.